E aí pessoal beleza depois de bastante tempo estou voltando aqui fazer um novo vídeo tutorial da nossa arma lá para fazer os acabamentos e desculpa demora aí mais uma vez a meio corrido esses últimos dias muita coisa na faculdade ainda eu tenho na verdade nem estou fazendo esse trabalho direito mas beleza então vamos voltar aqui vamos ver o que que falta para gente fazer isso aqui praticamente já fizemos tudo né mas falta ajustar alguns detalhes por exemplo essa linha dupla aqui vamos já mudar ela aqui não gostei dela o pessoal também gostou vamos tirar ela daqui ó isso aqui é mais redondo eu vou fazer isso aqui de vez né só meio doido não dá até esquecendo os comandos de isso mas beleza vamos juntando isso aqui dessa forma o pessoal também queria agradecer vocês pelo pelos inscritos aí as novas pessoas que estão no canal vai ser muito bom fico feliz por isso aí cara então as pessoas assistindo e tal é legal continuem se inscrevendo aí divulgue seus amigos olha lá tem um cara lá que faz esse vídeo tutorial cara assiste lá não sei o que os amigos vão curtir mano vai ser que tá escondido hein tá deixar aquela ali mesmo daquele jeito certo agora aqui vamos vamos descer um pouquinho só para ficar mais redondo aqui né assim ó desce no eixo z e agora eu vou voltar a fazer os vídeo mesmo porque eu comprei um processador pessoal aí nem fiz um box né mano mas por que será da hora o processador comprei é um fx 6300 é não é o top de linha top de linha 8.350 md lá tal mas aqui é até que é bonzinho até que é da hora gostei e agora aqui tá rapidinho para fazer os negócios e tal tá da hora beleza ajeitei aqui e aqui e tal acho que é isso aqui pessoal que nós vamos fazer agora nós vamos primeiramente pegar só essas duas aqui nós vamos ter que soldar isso aqui certo para soldar isso aqui nós vamos selecionar todas as linhas da lateral e aqui cadê porque a linha da lateral aqui ó tá pegando e vou usar a ferramenta scale aqui ó essa ou você pode apertar o r né se tivesse aqui ó você aperta o r já é um atalho aí para vocês poder aprender só que é da hora esse atalho aqui ó e vamos arrastar no eixo x aqui ó tá vendo vai ficar reto dessa forma agora só ajeitar aqui na visão ela tem que ficar bem certinho essas linhas aqui ó do espelho certo e agora nós vamos de selecionar isso aqui e a fazer um make unique agora nós podemos atachar esse objeto feito isso as duas daqui ó até fazer de novo um x aqui e podemos dar um elo de agora então cadê o valor que 82 tem que dar 41 certo 40 acho que foi né e olha aqui ó tem uma que não tá ainda não pegar esse aqui não dá um eld o resto foi tudo certo vamos fazer aparecer tudo aqui um raio de ao e começar a taxar esses outros objetos também certo e eu tá achar esse aqui esse aqui também e também e também e aí e aí e aí e aí e aí beleza acho que foi tudo será vamos ver ó falta uma peça aqui e aí tá debaixo eu vou taxar ela também aqui ó isso Certo? Vou dar o nome aqui, Shotgun Escrever em inglês, mano Inglês da hora Tá vendo que O eixo dela tá bem aqui perto O gismo, né? Vou deixar mesmo aqui, melhor Porque quando o carinha for segurar lá É mais fácil Vou até colocar um pouco mais pra cá Assim Centralizar ele Facilita depois na hora do jogo isso aqui, beleza? Nada muito importante Então por que nós ajuntamos tudo isso aqui? O cara vai pensar Ah, tu é louco, mano Você ajuntou tudo isso aqui e tal Como que você vai fazer a programação depois? Então vou ensinar uma técnica pra vocês bem interessante Que não precisa dessas programação aí não, pessoal Na hora de fazer a arma carregar Essas coisas e tudo Dá pra fazer tudo já aqui no 3D Max adiantado E lá nós fazemos só com umas coisas menos importantes E tal E... Então esse vídeo é só mais pra mostrar isso agora Só pra vocês verem como que ficou o acabamento dela Se vocês acompanharam até o final, valeu aí E nos próximos vídeos nós vamos começar a adicionar bônus Eles que vão ser os nossos controladores pra poder fazer a arma cada hora Por exemplo Ah, um bônus aqui no... Cadê? Aqui, ó Ah, vai ser um bônus aqui no cabo Aí depois tem mais um aqui que vai fazer ela dobrar Vai ter um no gatilho Entendeu? Tipo, esse tipo de coisa que nós vamos fazer Mas é agora, né? Porque senão fica muito corrido Mas é isso aí, pessoal Muito obrigado pelas inscrições no canal Por ter acompanhado Pelos likes aí nos vídeos Fico muito feliz e grato pra vocês Até a próxima Hô E aí